Passa em ponte! Passa em ponte! É São Jair! Toma zero pra cima, né? Toma zero pra cima! Vai, gol! Vai, gol! Vai, gol! Viu? Vai que o cara para, né? Vem! 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 Deu uma caída e voltou Vem! 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 Vamos lá no bloco! Ei, não passa! Estou aí! Ei! Próximo! Próximo! Estou na bola! 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 Vai! 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 Vem lá! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Postol, vem em frente! Vem em frente! A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, Mãe, Mãe! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto